Salve galera, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu cada um. Bom, nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como jogar em outro servidor do Free Freddy. Mas antes, se você for novo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o centro das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais enrolações, bora para o vídeo. Bom, o primeiro passo para vocês criarem quanto em outro servidor do Free Freddy é você clicar nesta engrenagem aqui em cima, que eu vou ficar colocando a seta para vocês na edição. Clique em o idioma e clique nessas duas setas aqui, que eu vou colocar a seta para vocês na tela da edição. Selecione a língua do servidor que você quer entrar, no caso eu vou colocar a da indonésia, que eu vou entrar no servidor da indonésia e vou clicar em ok. Clique em confirmar. Clique em sair. Clique em desconectar da conta atual. Saí aqui. Feito isso, vocês fecham o Free Freddy e logam novamente. No caso, vou fazer isso, já já eu volto aqui com vocês. Bom, acabei de relogar no jogo. Como vocês podem ver, o jogo está no idioma da indonésia. No caso, para vocês vai estar no idioma do servidor que vocês escolheram. E aqui vocês vão ter que criar uma conta nova. Pode ser em qualquer plataforma. Pode ser no Facebook, no Google, no visitante, qualquer uma. No caso, vou criar no Google e vou dar um corte para não vazar minhas informações pessoais. Já já eu volto com vocês. Bom, acabei de fazer o login aqui e vai cair nesta tela aqui com vocês. No caso, você vai ter que criar uma conta nova. Para criar essa conta nova é bem fácil, é só clicar na tela. Aqui está abrindo as informações do jogo. Está em outra língua, a língua do servidor que vocês escolheram. Está aquela aí, apresentando as coisas. Vou selecionar qualquer uma aqui, só para fazer o vídeo. Colocar qualquer link. Vou colocar esse link que aparece aqui mesmo. André. E entrar. Esperar para ver, porque já já vai aparecer a opção de escolher o servidor. Não apareceu ainda. Cadê? Está aparecendo os negócios aqui embaixo, que é normal do jogo mesmo. Só que vai entrar em uma partida direto. Aqui, apareceu a opção para você escolher o servidor. No caso, aqui está Indonésia e Singapura. No de vocês, vai aparecer o servidor do idioma que vocês escolheram. No caso, colocar da Indonésia, porque eu quero entrar na conta da Indonésia lá. Após escolher o servidor que você vai querer jogar, clique em Confirmar nesse botão amarelo aqui no meio. Aqui ele está pedindo para você confirmar se você quer jogar no servidor. Clique em OK. Só esperar que já vai entrar dentro do servidor. Eu acho que vai para uma partida direta. Deixa eu ver. Bom, foi para uma partida direta mesmo. Mas eu vou quitar para mostrar para vocês aqui. Só esperar entrar no avião para me quitar do jogo. Cadê? Cadê? Só esperar aqui que eu não quero dar corte nesse vídeo. Já vou quitar aqui já. Cadê? Aqui, ó. Como vocês podem ver, estou no servidor da Indonésia. Porque esses eventos não tem no servidor brasileiro. Cadê? Até que a loja é diferente. Está meio alagado, porque é outro servidor. Mas como vocês podem ver, os eventos são tudo diferentes. Cadê? Tentando entrar na loja aqui. Já já eu volto com vocês. Bom, a loja acabou de carregar aqui. Como vocês podem ver, os itens da loja são totalmente diferentes que do Brasil. Por exemplo, na loja do Brasil não tem esse emote, não tem essa moto. Não tem essas roupas aqui. Não tem esse gelo. E os eventos também é totalmente diferente. Tipo aqui, ó. Tem esses eventos aqui. Esses eventos que dá ticket de incubadora. E é isso, galera. No mais, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Que eu irei responder a todos vocês. Então, se você gostou, já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. E ativa o som das notificações. E tchau. Fui. E ativa. E ativa. E ativa.